Música 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 E aí O que você vai fazer? É tudo bem? Mas não tem nada mais Não tem nada mais Não tem nada mais Eu vou fazer isso 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 O que é isso? Amém. E aí E aí E aí E aí A gente não tem que fazer isso, porque não tem que fazer isso, porque não tem que fazer isso. Ah, dim, dim, é.